Bom dia gente, estamos aqui no canal da Rosane dando uma força Preparando aqui a feijoada da manhã, a feijoada da lasca A gente vai fazer aí, bateu uma lasca, estou preparando aqui os ingredientes da feijoada Já cortei as carnes secas, estou botando agora também uma gargantinha que é bom Entra tudo, a feijoada vai tudo, até um pedacinho de bucho, vai Outra garganta, a garganta aqui, também tem o dedo, a garganta Garganta de porco, bacon, pedaço bonito, outra carne seca, chato Que é os preparativos, vou botar o rio-linguicinha também, está faltando algumas coisas Alguns ingredientes da feijoada, mas já estamos aqui dessalgando, preparando Para fazer a feijada da lasca de amanhã, vamos bater uma lasca de amanhã, domingo Estamos se preparando aqui, fiquem na paz, fiquem com Deus Brito na cozinha, no canal da Rosane Fernandes Eu vou mostrar aqui a lasca, como é que está Ontem o rapaz já terminou a montagem aqui Olha aqui como é que está, o rapaz já terminou a montagem A armação, está tudo armado aqui já Olha a hidráulica que eu estou fazendo Olha, o Ricardo está fazendo a hidráulica E a elétrica Olha, os tubos aqui, tubulação Está passando o conduíte lá por cima da laje, né? Olha lá Olha o conduíte ali, está passando lá em cima Porque a gente vai deixar também instalação com o banheiro Que depois e futuramente, né? Futuramente, né? Agora não, a gente está querendo fazer o banheiro Olha aqui, a parte elétrica é toda por conta dele, né gente? Olha aí, economizando dinheiro aqui, olha Olha só que, sabe o que é? Casa de ferreira, espéia de pau Depois deixa o conduíte aparecendo Vai ficar de olho aqui, olha Aí está lá preparando lá os ingredientes lá Que amanhã a gente vai fazer uma feijoada, tá? Então, é isso aí Daqui a pouco, a gente volta aí Com mais continuação aí da laje Aqui tem o brito na cozinha Está fazendo a parte elétrica aqui Vocês estão vendo aqui? Essa tira preta aqui É o conduíte onde vai passar os fios Está indo para aquela caixinha ali, olha Cada quadradinho aqui tem uma caixinha de luz Que está distribuindo a energia Ele está aqui, olha Brabo Não está brabo nada Trabalhinho mole desse A dona Rosane não paga com os eletricistas A gente tem que se virar O marido tem que fazer Está fácil, não está bom Beleza Vamos aí Pronto para a obra Esperando Preparando para o concreto Vai ser quantos sacos de cimento aí? 10 sacos 11 sacos de cimento 11, 12 Vai chegar a 11 não Tem 11 só ali Tem 12 não Aí Isso aí Já volta aí E a laje continua aqui pessoal Já passou da metade já Já são meio dia e meio já Metade Beleia Metade da laje já Falta só um pedacinho agora Mais um traçado pequeno E finaliza aqui por hoje Está vendo? É isso aí Muito trabalho O sol aqui Está rachando hoje Tenho sorte Parou aquela chuva que estava ontem E está dando certo Graças a Deus E a nossa feijoada já está pronta Farofa Arroz Nossa feijoada já está pronta Olha Panelão aqui Farofa Olha Panela de feijoada Esperando só o fogo aí Cheio de bacon Isso aí Esperando o pessoal acabar ali A massa ali Para poder Cair dentro É isso aí Olha aqui pessoal Enquanto o pessoal está lá na laje Lá Batendo na laje Estou pensando aqui na neta Que fez aniversário ontem A Manuela Fez 4 4 aninhos Vou fazer um bolinho aqui Para ela Que ela vai vir para cá Fiz o bolo Aqui Oberto Ó Brigadeiro Recheio de brigadeiro Tá Hum Vou dar uma apertadinha nele aqui Assim ó Amiga é tudo assim Não improviso Não sou confeiteira Não sou Cozinheira Boleira Mas A gente Fiz aqui ó Fiz ontem Cortei no meio Rechei com brigadeiro Hum Tá uma delícia Tá uma delícia Fiz um Hum Chantilly rosa Ó Que lindo Chantilly Vai dizer que é o bolo da Da princesa Criança Tudo tá bom né O bolo tá geladinho Fiz esse bolo aqui ontem à noite Tá Tá Aproveitando aqui ó Fazendo comida O marido tá lá fora Fazendo O Ricardo tá lá fora Fazendo A feijoada Lá na brasa Tá Feijoada no fogão a lenha E eu tô aqui ó Espalhando a amelação no bolo Ó Liga assim ó Liga pra Belezas Enfeites E Né Pra criança Importa né Aí ó Aí ó Como é que tá ficando Olha aí pessoal Será que a Manuela vai gostar? Ah O bolo das princesas Meio torto né Mas É princesa Vou encher Confete Coloridos Hum Olha lá Gostar Com certeza Vou deixar o confete aqui Olha lá Olha lá A geladeira lá tá cheia Ó Olha aí gente Aí aprende aí Como é que se faz Bolo confeitado Tá Tá Bolo confeitado Ó Tá aí ó Tô brincando Não sei fazer nada não Tá gente Aí ó Minha amiga do bolo aí Arboleira Tá Ó Não sigam o meu conselho Meu bolo é assim O chantilly Botei chantilly E ainda misturei um pouco de Leite condensado Hum O bolo ninguém faz sujeira que nem eu Ó Que lindo ó Parece o bolo de De circo Colorido Mas é assim que elas gostam Né Criança né Criança gosta né Vamos ver Manuela Fez quatro aninhos ontem Sábado Dia 25 Hoje é domingo Dia da larga Tô aproveitando Tô aproveitando pra Fazer um bolinho pra ela Porque ela vai vir pra cá mais tarde Quando acabar a loja O Rafael vai lá buscar ela Ó Que beleza hein Muito lindo né Aí Olha aí pessoal Quem gostou Olha aí o bolinho aí Tá Tem a velinha Né Botar a velinha de quatro aninhos E bater parabéns Isso aí ó Já Tá bom Ó Ó Vamos aqui Deixa eu ferver mais um pouquinho Deixa a cor aqui Tô cortando a linguiçinha aqui ó Linguiçona né Linguiça Eu falo linguiça grossa Só falo aí linguiça toscana né Toscana Calabresa Calabresa Muito cheirosa Olha Bora Vai tudo pra panela Depois o marido vai fazer um fogão na lenha ali Tá Tô só feio entrando aqui no fogão No fogo né Mais tarde ele vai Ele tá quebrando ali Fazendo a parte elétrica né Porque ele começa a fazer no laje assim Primeiro a gente tem que preparar a parte elétrica né A hidráulica né Deixar os canos que vão passar por dentro da laje Por dentro das colunas né Deixar tudo preparadinho já Os conduítes com fio passados por dentro Entendeu Opa Lavando essa cor vizinha aqui ó Lava bem tá Em água corrente aí Se tiver algum bichinho né Alguma minhoquinha Qualquer coisa aí né Já diz que na hora lá A gente vai comer a minhoca vai tudo né Mas Melhor não né A gente lava bem lavadinho Esse barulho aí né É o martelete que eles estão quebrando o chão ali Tá Estão adiantando ali ó Enrola bem a sua cor E vamos picando Bem Bem fininha né Com cuidado aí Hoje o vídeo é o som do martelete Ó Bem fininha Bem fininha tá Pegar uma barriga aqui Daqui a pouco a gente volta aí E pessoal Feijoadinha Ó Olha isso Olha isso Não dá nem pra ver direito Cada fumaça ó O ovo tá ligado aqui Baixinha Hum Isso aí ó O ovo tá lá em cima Chefe Vamos ver a massa aqui Como é que tá Olha aí Olha o tamanho do traço Olha o tamanho do traço aqui Que o Ricardo Brito tá Tá puxando aqui ó Sozinho Largaram ele aqui sozinho Ó Ah chegou mais um ali ó Rafael Fernandes Olha aí pessoal Caramba Como é que faz a massa A massa que se vira sozinho Entendeu Não é que vocês fazem força não Lembra que o Chico falou isso Hã Vou sentar ali Cadê a pedra Não falta a pedra Gente ó Eu gosto ali Como é que tá ali ó A rua ali de areia ali De pedra De material ali Olha De frente aqui pra rua Aqui pessoal A obra que é a garagem A laje Vou mostrar aqui pra vocês Aqui ó Olha aí Esperando o pessoal ali Pra comer Olha aí Um arroz Uma feijoada A laranja Que não pode faltar A panela de arroz Olha aí Soltinho Cenoura A farofa A couve mineira Tem um pudim lá dentro Com a sobremesa Isso aí ó Só esperando O polvo Acabar ali O restinho da massa Botou bem pouquinho agora Tá chegando aí gente Aí pra comer aí Olha aí Vendo Terminando aqui ó Vamos ver Restinho de massa Restinho Botou bem pouquinho Finalizou Chão limpo Sem massa Caramba Foi luta hein É luta Agora eu vou perguntar a eles Vocês vão querer almoçar Se esse pessoal vai querer almoçar Ah ninguém quer almoçar Tá vendo Comer o massa Comer o cimento Tá tudo alimentado Já Acho que dá Aproveitar tudo aí ó Massa toda O cimento tá claro O cimento tá claro Tô lá em cima lá A última Último 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 A raspa do tacho Vou lá em cima Rapidinho Tô subindo a escada aqui Espera aí gente Não vai embora não Deixa de ver o vídeo não É o final Final da live Olha aí Olha aí O mestre de obra aí Terminou A live ó Tá vendo Ó Finalzinha Finalizou Isso aí Graças a Deus Acabou 12 13 sacos de cimento Gente Né Bastante coisa né Isso aí Espero que vocês tenham gostado aí Tá bom Gostou aí Deixe seu joinha aí Se inscreva no canal E até o próximo Tchau 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 Tchau